Olá pessoal, boa noite, como que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Então hoje nós temos mais uma live aqui, uma convidada especial que tem muito para acrescentar, para trazer aqui para a gente com os seus conhecimentos. Então deixa eu já trazer a Karen. Boa noite, Karen, seja muito bem-vinda. Oi, tudo bom, gente? Oi, Henrique, é muito bom estar aqui. Nossa, na verdade é uma felicidade estar aqui com você, né? Quando a gente se junta para conversar é sempre uma explosão de energia, né? As energias estelares quando se juntam é muito forte e eu estou muito feliz, honrada de estar aqui no seu canal, para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre todo esse tema de conscientização planetária, que é muito importante e necessário no momento, porque eu acho que as pessoas estão se sentindo um pouco estranhas com alguns sintomas, então vamos abordar um pouquinho sobre isso hoje, né? Obrigada pelo convite. Oi, Gina, sempre bem-vindo aqui e as portas estão sempre abertas. E até para explicar um pouquinho para o pessoal sobre o que a gente vai falar hoje. A gente colocou esse título, Reprogramação do Ser Humano, porque eu e a Karen, a gente às vezes conversa algumas coisas, troca algumas experiências que a gente teve e nós acabamos chegando em algumas conclusões muito similares. Eu até relatei que um tempo atrás eu havia passado mal lá em Tubarão, primeiro eu achei que estava acontecendo alguma coisa comigo, diferente, para depois entender o que de fato estava acontecendo. Então, conversando com a Karen, a gente decidiu fazer essa live e explicar um pouquinho dessas coisas e desses funcionamentos. Então, deixar a palavra com você, para você iniciando, Karen, comentando um pouco como que todo esse processo foi com você, coisas que você sentiu, fique à vontade. Bom, eu acho que é legal comentar um pouquinho sobre de onde que eu venho e o que eu faço, né? Então, eu venho, assim, de um caminho de mentoria espiritual desde que eu tenho 16 anos. Então, é um caminho muito longo. Só que é um caminho, assim, cheio de muito aprendizados, mas sempre no caminho espiritual, trabalhando com essa mentoria. E teve uma época que eu entrei na igreja evangélica, fiquei muitos anos na igreja evangélica, trabalhando, só trabalhando, ensinando, aprendi muitas coisas. Eu acho que tudo é um aprendizado e tudo é muito válido. Mas quando a gente está numa igreja evangélica, muitas coisas são tabus, né? Muitas coisas, assim, que eu via quando era criança. Por exemplo, eu via seres, eu via vultos, eu via muitas coisas. E numa igreja evangélica, se você fala sobre isso, né? Você, as pessoas vêm orar na sua cabeça pra você, pra expulsar alguma coisa de você, né? Então, eu fiquei por muitos anos meio que congelada a respeito desses assuntos. Até que com 30 anos, aconteceram vários incidentes comigo pra que eu pudesse voltar, pra me despertar de novo, né? Até que eu tive, tipo, eu tive um choque de 220, onde eu quase morri. Eu fiquei totalmente queimada, né? As partes moles do meu corpo queimaram tudo, foi um choque mesmo. E naquela hora eu já tinha me despedido, eu tava me despedindo já de família, né? Passou um filme muito rápido, assim, da minha vida. Comecei a me despedir e nessa hora eu fui empurrada pro outro lado do quarto, pra que o cabo que eu tava segurando, que é onde eu tomei o choque, que saísse da tomada. E naquele momento que eu fui salva, né? Porque alguém me empurrou ali, né? Era impossível ter saído daquele choque. Naquele momento eu me fiz a pergunta, né? O que que é vida, na verdade? O que que eu tô fazendo aqui? Qual é o sentido de tudo isso? E aí começou a minha jornada, do despertar, do autoconhecimento. E ali eu passei por muitas transformações, muitas coisas em que eu posso falar, não dá pra contar nenhuma live. Mas eu posso contar de 2019. Que foi uma morte que eu tive, que eu fiquei 5 horas desmaiada. E nessas 5 horas eu recebi, desculpa, toda a informação que eu nunca tinha visto, que eu nunca tinha ouvido na minha vida, nunca tinha lido em nenhum livro. Eu levantei com uma outra consciência, né? E ali eu já tava vendo a vida de uma forma diferente. Eu passava a mão na minha casa, era como se eu nunca tivesse morado naquela casa. Meu filho chegou em casa, eu peguei no rosto dele e falei assim, nossa, você não é meu filho, né? Então assim, eu levantei dessas 5 horas com uma outra consciência. E essa consciência sabia de muita coisa que eu nunca tinha escutado. Então esse meu processo começou ali. Aí o que aconteceu nessas 5 horas quando eu fiquei desmaiada? Eu fui totalmente reprogramada. Tanto no físico, como na consciência, né? E o meu campo vibracional mudou todo. E a partir do momento em que meu campo vibracional mudou, a minha vida começou a mudar. Porque tudo começa pelo que a gente emana, né? A vibração da gente muda todinha. E assim começou a minha jornada de transformações de dentro pra fora. Aí eu tive a consciência do que realmente eu era, de onde eu vinha. Eu nunca tinha escutado falar sobre mônadas. E de repente eu recebi todo o conhecimento de mônadas, de fractais, de tudo, né? De famílias de fractais. E aí começaram todas as novas reprogramações. Até que em 2021 agora, não, em 2022, eu tive uma outra morte. E essa morte foi a mais forte. Foi mais forte que aquela de 2019. E aí sim, aí eles vieram e reprogramaram todo o meu ser, né? Voltei com uma consciência ainda mais diferente do que de 2019. E agora eu posso dizer que todo mundo que olha nos meus olhos, que olha pra mim e fala, nossa, realmente você é uma outra Karen. Agora você fala diferente, a gente sente você diferente, né? Então eu só queria dizer que quando a gente se permite, nós estamos preparados para essa nova Terra, né? Que a nova Terra, ela tá elevando a frequência dela. E nós que estamos prontos e permitimos, nós acompanhamos a frequência. Só que pra acompanhar a frequência, é necessário algumas transformações no físico. Porque o que acontece? Matéria e espírito estão se fundindo. E pra que isso aconteça, é necessário algumas mudanças no nosso corpo, né? Eu conto muito isso, eu contei até ontem na Meditação Mundial, que em 2022, em fevereiro, era as três horas da manhã, eu comecei a escutar uns barulhos, sabe aquela tigela tibetana? Que fica... Só que junto com esse barulho, eu escutava ti, 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 ti. E era tipo um código, às três da manhã. E isso ficou, perdurou por três horas. Eu fiquei das três da manhã até seis horas escutando isso, e só eu escutava. Eu perguntava pra minha família, vocês estão escutando? Não. E era nítido aqui no meu ouvido. E aí eu falava com eles, eu falei, o que que tá acontecendo, né? Eles falavam pra mim assim, a nave está aqui em cima. E eu falei, mas então por que vocês não me levam enquanto eu estou projetando? Pra que eu não tenha que escutar isso, porque incomoda. Eles falavam, não, porque a mudança tem que ser no físico. E aí o que que aconteceu? Até essa data, eu era uma pessoa muito dorminhoca. Dorminhoca, eu comia normal. Eu dormia, eu ia pra cama muito cedo. Eu ia umas nove e meia da noite pra cama. E acordava no dia seguinte às nove da manhã. Eu sempre fui assim, desde criança, né? E comia normal, bebia normal. A partir dessa madrugada, no próximo dia, eu já estava dormindo só três horas. Eu não tinha fome alguma. E também não precisava de tanta água. E eu comecei a mudar totalmente a minha maneira de pensar. Tipo assim, era como se eu tivesse desligado o pensamento, sabe? Antes a gente tinha que meditar, né? Pra poder acalmar. A partir daquele dia, eu não precisava mais de esforço algum. Eu olhava pro nada e conseguia ficar no vazio, sem pensar nada. E aí começaram a mudar as minhas atitudes. Tudo começou a mudar na minha vida. A partir de fevereiro de 2022. Então eu percebi que nós somos sempre reprogramados pra conseguir acompanhar a frequência do planeta Terra. Que vai mudando. E a gente tem que mudar. Só que o que acontece? Muitas pessoas que estão passando por essa reprogramação, não entendem que é uma reprogramação. Aí a mente, que é cheia de memória, né? Ai, não, mas eu tenho que comer não sei quantas vezes por dia. Não, eu tenho que dormir oito horas por dia. Aí vai no médico. Aí o médico passa remédio pra dormir. Sendo que o que ela precisava era só fazer algumas adaptações na alimentação. Mudar alguns hábitos e costumes no dia a dia, né? Que você falou ontem também, né? Que você também tá sentindo umas diferenças, né? De dormir menos, comer diferente. Então, é tudo a consciência do que está acontecendo conosco. E eu tenho total consciência do que acontece comigo, né? Aconteceu com isso com você também, né? Então, muitas coisas, muitas similaridades. O que que acontece? Eu vou pegar uma hora e vou fazer uma live pra contar coisas que aconteceram comigo durante a minha infância, adolescência, que eu não me recordava. E que agora eu me recordo. Só que agora eu me recordo da forma ampla o que aconteceu ali. Então, eu vou fazer uma live uma hora comentando sobre isso. Mas pra gente seguir nesse assunto, também tive um caso similar ao seu. Mas eu... Só que eu era ainda mais jovem. Eu estava com o meu pai no trânsito, aqui em Santa Maria. Meu pai estava dirigindo e eu estava no carona do carro. E o meu pai, ele acabou atravessando um sinal que estava fechado. Um semáforo, não sei como... Muda o nome, dependendo da região do Brasil que está. Farol? É, o farol no vermelho. Ele atravessou. E um outro carro, ele veio e bateu em cheio na minha porta. Os carros... O carro rodou pior. Todos, os dois carros deram perca total. Esse foi o resultado. Eu desmaiei naquele momento. Tive uma experiência bem similar à sua, assim. Mas não consigo me recordar com muitos detalhes. Essa coisa como você contou ali. Só que... O fato interessante é que a lataria do carro, ela desenhou o meu corpo. Nossa. O carro, ele deu perca total. Os dois. E aonde bateu? Na minha porta, onde eu estava. E ele só desenhou o corpo. O que eu tive de ferimento foi um arranhão no braço. Mais nada. E depois ainda saí pra jantar naquele dia. Você tem uma ideia? Caramba! Eu também comecei a me sentir muito esquisito. Muitas coisas mudaram. É como se... Depois desse primeiro episódio... Eu tive uma fase totalmente, assim, mais de revoltas. E eu virei uma pessoa bastante... Rebelde. Rebelde. É a palavra correta. E depois foi passando um tempo que acho que a maioria das pessoas sabe. Que eu me formei em engenharia. Fui trabalhar com obras. Engenharia civil, né? Fui trabalhar com obras. E do nada voltou essa questão. Lógico, eu sempre estudei essas coisas também. Mas veio essa questão de que as pessoas falam... Você precisa passar esse conhecimento. E eu questionava qual conhecimento. Porque, sabe, quando você analisa, assim... Bom, eu não estudo nada mais aprofundado, assim... Nesse sentido, pra ir passar algum conhecimento. Pra ir passar alguma coisa diferente. E aí que surgiu esse primeiro entendimento. Você precisa ter esse contato com apometria. E eu, na época, só de ver esse nome, eu tinha pavor. Assim, apometria. Eu nem sabia disso. E aí, a gente começou a fazer, lá no Instagram, algumas lives, algumas coisas. E começou a vir alguns assuntos. Que até eu estava comentando antes com a Karen aqui nos bastidores. Que eu não tinha nem ideia do que se tratava isso. Ou, por exemplo, ia lá, marcava uma live, um vídeo com alguém. E a pessoa falava... A gente poderia falar sobre determinado assunto. Ok. E aí, a gente ia lá pensando que ia abordar coisas que a gente já ouviu falar. Coisas que a gente já leu. E aí, quando eu estava falando uma série de outras coisas. Então, todas as situações, elas também foram muito esquisitas pra mim. Bizarras, a gente poderia chamar assim. Só que, depois de um tempo, eu comecei a recordar essas situações da infância. Só que, de outra forma. Eu vou contar esses casos numa outra oportunidade. Onde eu tive um contato com uma nave, lá pelos meus 10, 12 anos. Vou contar outras. Mas isso numa próxima oportunidade. Mas pra gente chegar nesse ponto aqui, da nossa conversa. Foi que eu comentei agora, poucas lives atrás. Quando eu estava lá em Tubarão. Que eu estava fazendo, gravando um vídeo com uma pessoa. E eu comecei a me sentir esquisito, muito esquisito, no meio desse vídeo. E antes que eu caísse ali, desmaiasse, eu tivesse qualquer coisa. Eu saí do vídeo. E não deu nem tempo de eu avisar a pessoa que eu estava saindo do vídeo. E eu consegui caminhar até o quarto e chegar na cama. Tive um apagão, alguns segundos. Depois fui retornando. Porém, eu fiquei bastante tempo cansado. Muito cansado. Bastante cansado. Eu não tinha uma disposição pra ir fazer alguma coisa naquele momento maior. Vamos dizer assim, fazer alguma atividade na casa. Era ficar lá descansando. E assim eu fiz. No outro dia, permaneceu mais um pouco. Foi mais algumas coisas. Então, eu pensei assim, eu estava morrendo. Meus braços formigaram totalmente. A gente se falou no dia, né? Você estava bem mal mesmo. Você me mandou um áudio e sua voz estava bem fraca. É. Foi no outro dia. E ainda estava daquele jeito. Nossa. É, você ainda estava daquele jeito, eu lembro. E meus braços formigaram. Eu pensei que eu estava infartando. Só que eu não tive dor. Em nenhum local, por exemplo. Porque, geralmente, quando alguém tem o... Está infartando, alguma coisa assim. Dói. Perto, o coração, a pessoa sente dor. Pelo menos é o que dizem. Eu nunca tive isso. Mas, dentro disso, então, eu pensei. Alguma coisa aconteceu. Mesma coisa que você disse. Eu vou ir no médico. Vou ir ver o que está se passando. Minha mãe falou. Você precisa ir no médico ver isso. E, no outro dia, algumas pessoas me mandaram mensagem. Eu nem tinha comentado isso com ninguém. A Karen foi uma também falando. Que aconteceu uma coisa diferente aí com você. Depois que eu te contei até. Nossa, ontem foi assim. Foi essa. E, então, isso. O nosso entendimento hoje é de que nós estamos passando por essas reprogramações. Nós estamos sendo atualizados. É isso. Então, a gente veio junto e falar sobre esse assunto. Porque nós dois tivemos, recentemente, experiências com isso. E, dentro disso, até dá para abordar. Eu vou deixar para você comentar. Coisas que as pessoas comentam. Parece que você está diferente. O seu olhar está diferente. Outras pessoas veem. Então, enfim. Vou deixar você comentar um pouco sobre isso. É. Bom, até ontem. Eu postei lá no Stories do meu Instagram. Porque eu tive que dar tanta risada. Que as pessoas começam a ouvir e perguntam. Cara, você está tomando algum chá de maracujá? Algum calmante? Ou você tem algumas plantas em casa para fazer um cigarro e fumar? Porque você está muito diferente. A sua voz está diferente. E, quando você está fazendo live, falando normal. De repente, o seu olho fica no vazio. E você muda a sua voz. Você vem com uma serenidade. Que a gente tem até vontade de chorar quando olha as suas lives. De tanta calmaria que passa. E tudo isso tem a ver com essas reprogramações. O Henrique estava contando isso. Que aconteceu um caso com ele. Com uma amiga que passou mal. Lá na praia. E eu estava no Brasil agora. Eu fiquei dois meses e meio no Brasil. Nesses dois meses e meio no Brasil. Nove pessoas passaram mal do meu lado. E todas elas com o mesmo sintoma. Enjoo. Dó de cabeça. Desenteria. E muito mal estar. Uma tontura. Muito mal estar. Diarreia. Diarreia. Eu não sei que palavra que eu uso. Eu não lembro mais. É diarreia, né? Então, assim. E elas tinham vontade de chorar do meu lado. Todas elas tinham o mesmo sintoma. Vontade de chorar. Era alguma coisa que tinha que trabalhar. E aí eu fiquei percebendo. Nas últimas pessoas que passaram mal. Eu comecei a perceber os sintomas. E o que elas falavam. E aí eu percebi o seguinte. Que todas as pessoas que chegavam perto de mim. As sombras delas eram iluminadas. A ponto que elas começavam a ver. Aquilo que precisava ser trabalhado. E que elas deixavam de lado. Porque era mais confortável. Sabe? E o que acontece? O planeta Terra agora está passando por uma transição. Onde é necessário a transparência. Por quê? Uma das habilidades que será ativada é a telepatia. Né? Isso é bem claro. Então, para que a telepatia seja ativada. É necessário primeiro trabalhar a transparência do ser. O amor total. O absoluto. Então, a gente. As pessoas. Elas vão começar agora a sentir sintomas. Desagradáveis. Se elas tiverem alguma coisa ainda dentro delas. A serem trabalhadas. Que elas não conseguem colocar para fora. Por exemplo. A desonestidade consigo mesmo. Ou. Não ser verdadeiro consigo mesmo. Estar com uma vida que é um caos. E ficar mentindo para si mesmo. Que está. Está tudo bem. Não. Vamos empurrando com a barriga. O ano que vem eu resolvo. Né? Esse tipo de desonestidade consigo mesmo. Está sendo trabalhado agora. As pessoas estão meio que sendo imprensadas contra a parede. Eu acho que muitas pessoas aqui vão conseguir comprovar isso. Estão se sentindo imprensadas. A resolver situações em seus lares. Principalmente nos seus lares. Que é o que mais incomoda todo mundo no momento. Então, essas pessoas que chegavam perto de mim. Sem eu falar nada. Absolutamente nada. Ela sentiu a vontade. De repente. De resolver situações na vida dela. E o que que acontece? O corpo começa a sentir. Né? O corpo. Porque vai dando um nervoso. Vai dando aquela coisa assim. Aquele. Aquele desespero. Meu Deus. Eu tenho que resolver isso. Aí vem uma ansiedade. E tudo isso mexe com o fisiológico da pessoa. Aí ela não consegue mais dormir. Tem dor de cabeça. De tanto pensar naquilo, né? Aí os sintomas foram sempre os mesmos. Então, qual foi a... O que eu compreendi? Ok. O nosso trabalho aqui é de trazer luz. E realmente nós estamos trazendo luz. E todos que chegam ao nosso lado. Que ainda tem algo a ser trabalhado. Eles serão tocados para ser trabalhado. Só que vão ter os sintomas. Né? E um desses sintomas são esses. Que a gente acabou de citar. Então, eu achei isso, assim, muito forte. Nove pessoas terem passado mal do meu lado. Né? Depois que... Depois que conversaram comigo. Estiveram comigo. No retiro que eu dei no Rio de Janeiro. Também foi assim. As pessoas passaram mal. Né? Essa... Essa situação que você comentou. Ah... Foi... Eram... Eram pessoas que estavam lá com a gente. E eles tinham perguntado assim. Henrique, você não consegue fazer uma apometria pra gente? E eu até comentei. Eu vou ver, mas eu não estou autorizado a fazer isso. Eu estou já há um tempão sem mexer individualmente na energia das pessoas. Que é realizar um atendimento. E depois ela me mandou uma mensagem. Essa pessoa dizendo que... Perguntou assim. Você chegou a fazer apometria ou alguma coisa pra gente? Porque nós todos estamos aqui com diarreia, com joe, com uma série de coisas. E eu até pensei, né? Não. E depois conversando com a Karen. E eu pensei assim. Não, eu não quero ser a pessoa que dá dor de barriga no jogo. Eu também não. Mas a gente chegou na mesma conclusão. Que as pessoas estavam tendo contato ali. E estavam tendo dor de barriga. Tendo outras coisas. Depois passou, tá, pessoal? Hoje as pessoas chegam ali, pior. Não acontece nada. Não tem. Mas... Vendo também os comentários das pessoas aqui. Estavam falando dos seus olhos e tudo mais. Teve... Pra quem estava acompanhando o nosso grupinho do Telegram. Que hoje a gente até não está utilizando ele muito mais. Teve um momento que eu mesmo mandei uma foto do meu olho. Eu dei um zoom e mandei. Porque eu estava totalmente esquisito, assim. Ele estava tendo tipo uma espiral. Não era uma espiral. Era um... Não sei. Mandei lá pra cada um comentar o que estava vendo. O que achava daquilo. Enfim, ele estava... Ele estava diferente. Gente, e outra coisa que uma vez eu até comentei aqui em casa com a minha esposa. Eu disse assim, eu estou me sentindo muito esquisito. E ela perguntou, tá, mas o que está acontecendo? Eu falei, não sei. Às vezes eu olho pra você, olho pro Pedro. E me veem, assim, fico, sabe, como se eu estivesse viajando na maionese, assim. Eu falo... Nossa! Há quanto tempo vocês estão aqui? Tipo isso. Há quanto tempo vocês estão aqui? Eu, tipo... Imagino. Há quanto tempo faz que a gente está todo mundo aqui? São coisas, assim, esquisitas. Doida, né? Então, isso vai mostrando, vai trazendo esse entendimento do que você estava dizendo. Que a gente faz as atualizações, as reprogramações. E o nosso mental, a gente aqui começa a tentar entender aquilo. E eu acredito muito que a gente tem lapsos de flutuação dimensional, de frequência. Que hora a gente sobe a frequência, sobe um pouco essa navegação, flutuação entre as dimensões. Que quando a gente se dá por conta de estar de volta aqui, acontece exatamente isso que eu estava falando. A gente olha as pessoas em nossa volta e pensa, nossa, vocês estão aqui? Quanto tempo? É verdade. Oi, Henrique, olha que a Márcia está perguntando se eu dei riso-ovó para você. Sabe o que é legal falar também? Que as pessoas que sentiram esses sintomas... É, eu dei riso-ovó para o Henrique, gente. Por isso que ele está dando tanta risada hoje. O legal é falar que essas pessoas que sentiram esses sintomas são pessoas que já estão no processo do despertar. São pessoas que estão, às vezes, no trabalho como terapeuta. Ou estão querendo expandir mais a consciência para entrar em um trabalho terapêutico, sabe? Então, veja só como tudo é perfeito. A pessoa está se permitindo uma transformação para que ela expanda a consciência. Então, é por isso que não é todo mundo que passa mal do nosso lado. São as pessoas que permitem, né? Então, por exemplo, as pessoas que estavam lá no retiro comigo, elas estavam se permitindo uma transformação. Senão, elas não iriam passar três dias comigo, né? Porque um retiro comigo é intenso. É bem intenso, né? São três dias ali, eu dando um monte de exercício e conscientização. Então, assim, são aquelas pessoas que querem, que falam assim, não, eu estou preparada para o trabalho, eu quero uma transformação, né? Foram essas pessoas. Então, para essas pessoas que estão no despertar e querem realmente, né? Fala assim, não, eu vou servir, eu estou aqui para ajudar o planeta Terra, elas serão preparadas. E aí, a mente vai começar a falar, meu Deus do céu, mas eu não estou acostumada com isso, né? Mudar a alimentação e... Não estou acostumada. Então, a mente tem memórias, o corpo tem memória. Então, o corpo vai sempre relutar. Ah, não, não, você está doente, procura um médico, isso não é normal, né? O corpo sempre quer voltar aquilo que está acostumado. Então, a gente nunca vai compreender com a nossa mente, porque a mente só vai compreender aquilo que já aprendeu um dia, o que os médicos falam, né? É isso que a gente sabe. Mas a gente precisa sentir, a gente tem que fluir com o sentir, é com o coração que a gente expande a consciência. Então, como eu... Toda vez que eu fui reprogramada, eu senti, então eu deixei fluir. E eu acompanhei todas as minhas mudanças sem relutar. Por exemplo, no dia seguinte que eu tive aquela reprogramação em fevereiro, eu já dormi três horas. Mas eu não me perguntei, nossa, será que eu estou doente, né? O que está acontecendo comigo? Ou, por exemplo, eu não fiquei mal-humorada, porque quando eu dormia menos que oito horas, eu acordava mal-humorada. Muito mal-humorada. E aí, eu dormi três horas e falei, nossa, eu estou diferente. Então, eu vou permitir. Então, agora eu vou seguir essa nova reprogramação, né? Porque eu vim aqui só para ajudar o planeta Terra. Então, eu vou me permitir tudo isso. E aí, a falta de fome. Eu não tenho fome. Já faz mais de um ano que eu não tenho fome. Então, quando eu como alguma coisa, eu vou sair e como? Eu como, mas sem fome, né? E aí, o corpo às vezes fala, olha, eu estou precisando de uma fruta, eu estou precisando de uma salada. Aí, eu vou lá e dou para o corpo. Mas, quando eu como, é sem fome. Então, tudo isso, assim, eu nunca me senti doente. Eu nunca me fiz a pergunta, eu tenho que ir no médico agora? Não, eu já estou há muitos anos sem ir no médico. Muitos anos sem fazer nenhum check-up. E já faz muito tempo, muito tempo que eu não fico doente. Já faz uns seis anos que eu não fico doente. Isso, eu estava também acompanhando aqui nos comentários. E uma sensação que, seguido, tem, inclusive, quando eu estou fazendo lives aqui. Às vezes, a gente pega e engrena num assunto, principalmente quando é uma canalização, alguma coisa assim, que está vindo, vem, sai, sai, que daqui a pouco eu simplesmente dá um lapso, assim, eu pergunto o que eu estou fazendo aqui, onde que eu estou. Então, eu tenho essas coisas. Mas, antes, eu não complementei lá o que eu queria falar. Eu disse assim, ah, eu comentei com a minha esposa. E a minha esposa até falou, assim, brincando, ela fala para as pessoas mais esposas, que devolvam o meu marido. São tantas mudanças que... Ela não está te reconhecendo mais, né? Eu considero ela, assim, uma pessoa muito elevada por ela, vamos dizer, conseguir suportar tudo isso e ficar ali, vivenciando tudo isso junto. Então, é aquela coisa assim, eu tiro o chapéu para ela. A gente usa essa expressão aqui. Precisa ter muita força. Eu passei por isso também. Eu entendo a sua esposa. Eu sei como que é. E até esses processos, como você estava falando da alimentação, simplesmente, eu cheguei um dia e falei para as pessoas que eu não ia mais comer carne. A gente mora aqui no Rio Grande do Sul. O meu pai está assistindo ao live aqui também, quer ouvir? Muito churrasco. Muito churrasco. Só que, depois, eu comecei a perceber que isso já estava acontecendo. De que forma? A gente ia num churrasco no final de semana e eu, tipo, começava a fazer as bobagens, como eles me diziam. Eu pegava a carne e eu cheirava. E eu disse que essa carne aqui está estragada. E aí, a minha esposa cheirava e dizia, não, está estragada nada. Eu botava no prato dela, eu come com você. Aí, outra vez, eu dizia, está estragada essa carne, olha o gosto, está com gosto esquisito. E ela dizia, você está ficando muito chato, não tem gosto nenhum. Coitada. E assim foi. Até que chegou um momento que eu disse, eu não vou mais comer carne. A partir de hoje, parei, vou fazer um teste. Assim que eu disse, vou fazer um teste, mas eu já sabia que esse teste... Seria para sempre agora. Então, deve fazer uns quatro anos, talvez, não me recorde o tempo, já que eu não como carne. E também não fui ver nada. E aí, no final do ano passado, eu resolvi fazer alguns exames para ver, será que está tudo ok, como é que está? E estava tudo ok. Estava tudo certo. Então, muitas pessoas perguntam, mas e como que você faz com a proteína? E eu lembro que eu estava sempre preocupado também com isso e plantei um pé lá de hora para noves. Aquilo cresceu, virou uma árvore quase. Aí, no quintal da nossa casa e fui adaptando algumas coisas, assim, ovos. Enfim, sempre me senti bem. Eu percebo também ter menos fome, como menos do que comi antes. Mas eu ainda sigo com a irritação. Se eu passar fome, eu fico irritado. E se eu tiver sono ou cansado, também fico irritado. Ainda se faz bem presente. Ainda está passando pela modificação, né? Aconteceu uma coisa muito interessante comigo agora, que eu voltei faz uma semana. Agora estão fazendo nove dias que eu voltei do Brasil, né? E aí eu cheguei e eu comi muita besteira no Brasil. Sabe aquelas vontades de criança? Pipoca doce, goiabinha, piraquê. Todas essas coisas eu comi muito. Eu mato minha vontade quando eu estou no Brasil, né? E aí eu falo para o meu corpo. Eu falo, olha, é só férias, tá? Quando eu voltar para casa, eu sou disciplinada de novo. Não se preocupe. E aí eu voltei. E aí o meu corpo realmente me falando. Não coma. Não coma. Nós estamos precisando agora de um detox. Só chá, só água. Não coma nada, né? Aí eu falei, tá, de vez em quando se eu sentir uma fome, eu vou comer uma fruta, uma maçã e tudo. Aí chegou no terceiro dia. Eu fui na cozinha lá e eu esqueci de fazer compra. E não tinha nem fruta mais. Não tinha mais nada na geladeira, né? Aí o corpo falou assim, o corpo conversando comigo, né? Não, você não precisa de fruta. Vai meditar. Eu falei, ah, entendi. Vai meditar para se alimentar. E foi tão interessante, Henrique, porque eu sentei e fechei os olhos, né? E a hora que eu fechei meus olhos foi imediatamente. Eu senti o meu corpo sugando todo o prana, sabe? Assim, foi muito bonito. Eu via as partículas douradas entrando no meu corpo. O prana verdadeiro, né? Porque tudo é energia, comida é energia. Só que a gente consegue, se a gente acalma a mente totalmente, né? Acalma a emoção. O corpo consegue se concentrar para pegar o prana verdadeiro do ar, né? E aí o corpo falava assim para mim, a água também estamos pegando daqui, do ar. E aí eu fiquei calma. Eu observei tudo aquilo e falei, nossa, eu estou alimentado. E o corpo falou assim, nós estamos alimentados. E ficou. Isso foi no terceiro dia. Agora está no nono dia que eu estou sem comer. Nono dia. Eu só estou com água e chá, né? E isso é muito interessante. Depois que, depois no quarto ano, quando eu parei de comer carne, eu nunca tomei vitamina. Nunca. Parei de comer carne e tudo e nunca tomei vitamina. E eu fui no médico só para poder checar como é que estava a minha vitamina. E minha vitamina todas perfeitas, melhores do que antes eu parar de comer. Essas coisas. Então, tudo é uma ilusão e tudo é... Quando as pessoas falam, ah, eu preciso de vitamina, eu preciso repor. E eu falo, quando nós conseguimos controlar nossa mente e as emoções, deixar tudo equilibrado, o nosso corpo é perfeito. Ele é perfeito. Ele se autocura, se autoregenera, né? Agora, você sentir um pouquinho de cansaço, irritabilidade, é normal. É normal porque você ainda está naquela sua rotina, né? De que você conhece. A minha rotina mudou totalmente. Eu já acordo já pensando diferente. Eu já acordo meio que com os pensamentos todos desligados. E para chegar nesse estado, eu passei por muito treino, né? Para chegar nisso. Então, eu tive que passar pela morte em outubro para voltar com essa mente, assim. Então, é normal. É um passinho de cada vez. Eu acho que cada um tem um processo e um tempo, né? Com certeza. Olha só. Uma outra coisa interessante que eu estava aqui me conectando enquanto te ouvia é quando a gente faz lives. Você faz live, eu faço live. A gente faz as conexões. E, às vezes, a gente traz algum assunto. Naquele momento, até nós mesmos podemos estar nos questionando, tá? Mas, qual é desse assunto? O porquê desse assunto? Por que eu estou trazendo esse tema, falando sobre isso? E estava fazendo uma analogia nessas lives que eu fazia lá atrás. Onde falava sobre as 144 mil almas. Sobre os códigos, os códex ancorados na grage, que tem a ver com o DNA. Depois, a gente estava falando sobre essas atualizações lá também. Aí, o pessoal trazia muita informação sobre o DNA. Há 10 fitas etéricas, 2 fitas físicas. As 12 fitas do DNA. E até quando eu estava em Tubarão. Você vê, lá em Tubarão, aconteceu para mim essa experiência que eu relatei antes. Eu não estava em casa. Eu estava lá e lá, tem toda uma conexão diferente para mim. E depois, quando a gente pegou essa parte do DNA, foi pegar esse códex. Eu até fiz uma live explicando. Pelo que eles me passaram o DNA, ele é assim, assim, assado. As fitas se ligam assim. Todo aquele processo. Então, quando a gente busca essa conexão lá de trás, a gente consegue ir entendendo essa interligação dos corpos sutis, do DNA, das transformações e como que o nosso corpo vai se adaptando. Exatamente nessa transformação, exatamente nessa adaptação. A gente pode até chamar assim de sutilização das energias, de um andamento diferente das energias. Então, é lógico que cada um vai ter uma percepção diferente, cada um. Quando a gente vai buscar, por exemplo, né, Karen, o entendimento de origem de almas. E trazer essa parte de DNA, vai ser diferente para cada um. Então, eu quis explicar isso porque, muitas vezes, as pessoas, elas buscam o comparativo. Preciso ter isso ou preciso ter aquilo. Preciso fazer igual, né? E geralmente não é. Até porque você vê que o processo da Karen com o meu também está um pouco diferente. Gente, eu ainda, eu como menos, mas eu ainda me sinto fome e fico. Tenho os mesmos sintomas, me irrito. Tenho uma série de coisas que estão. Mas a gente está sendo atualizado. A gente está fazendo umas movimentações nesse sentido. E vai tendo cada vez mais a comprovação que, quando a gente conversa um com os outros, a gente chega nesse entendimento. Mas a direção sempre é a sutilização, né? Mas, no meu caso, teve um porquê que eu tinha que sutilizar de uma maneira tão rápida. Porque, no ano de 2022, começou um trabalho bem diferente no astral comigo. Eu nunca tinha feito trabalho na malha magnética. E, para eu poder fazer esse trabalho, eles queriam que eu sutilizasse a minha energia, né? Então, tudo tem um porquê. Quando eu estava aí no Brasil, eu fiz uma cerimônia, né? De limpeza. E, no dia 31 de dezembro, eu estava comendo peixe. Eu pedi permissão para comer peixe. E, aí, o meu corpo me permitiu. Só que, dia 31 de dezembro, ele falou assim, agora cessa o peixe. Fecha de novo. Sutiliza, né? E eu falei, não, tudo bem, né? Obrigada por eu ter conseguido comer peixe. Aí, quando foi lá pelo dia 3 de janeiro, eu não resisti. Eu comi mais um pedacinho de peixe. E essa cerimônia que eu ia fazer, acho que era no dia 4, no dia 5 de janeiro. Henrique, eu acordei com uma diarreia que você não tem ideia. Eu fiquei o dia inteiro no banheiro e eu não entendi o porquê. E essa cerimônia que a gente fez de limpeza não estava programada. Eu não sabia dessa cerimônia. E eu ia dirigir ela. E sem saber, sabe? Aí, chegou no dia, à noite, eu tive que dirigir essa cerimônia de limpeza. E, olha, aí eles me falaram assim, você sabe? Que se você não aprende pelo amor, você aprende pela dor. Então, para você fazer essa limpeza, você tinha que estar sutil. E para você estar sutil, você teve que limpar. E a sua limpeza foi ficar o dia inteiro no banheiro. Você não ia necessitar disso se você escutasse o seu corpo, né? E aí, eu compreendi, sim. O corpo realmente fala comigo. E eu tenho que seguir as instruções. Porque a alma sabe antes da nossa mente. Ela já está tudo preparada. E a gente vai fluindo. E isso é o mais bonito, né? A gente fluir e saber que está sempre tudo certo. Então, os sintomas sempre têm um porquê. É, com certeza. Na verdade, os sintomas e o que a gente vai passando, eles servem também para a gente fazer leituras de nós mesmos. Avaliações de nós mesmos. Para ir entendendo as transformações que estamos vivendo. Tem uma pergunta aqui da Luciana. Bem interessante. Todas as pessoas estão sendo atualizadas? Ou só quem está aberta para recebê-las? A gente poderia até dizer que todos estão sendo atualizados. Porém, são níveis diferentes. Porque, em uma live anterior, a gente explicou isso, Luciana. Que você imagina, quando a gente fala, por exemplo, nesses códigos de DNA, nos códex. Você imagina que existam grupos, né? Ou partes desses códigos que eles se alocam em faixas de hertz. Outros já são blocos em faixas acima. Outros já são outros blocos mais elevados. Então, como é que o processo funciona? Todo mundo está recebendo? Tá. Só que conforme você vai expandindo a consciência, você vai fazendo a sua movimentação. E sobe o seu quociente energético. Que é a capacidade que você tem de subir a frequência, de aportar mais energia. Enfim, todas essas coisas. Você consegue estar, vamos dizer, apto. E não é nenhuma coisa assim de merecimento. Vamos dizer, não, aquele lá, ele foi escolhido. Não, é o campo de energia mesmo. Aí você expande o campo, consegue aportar. Atualizam outros códigos. Então, não tem um processo que alguém está mais adiantado, mais atrasado. É conforme cada um vai fazendo a sua movimentação. E conforme cada um vai pegando a sua potência energética. Eu até comentei, Karen, numa outra oportunidade, explicando sobre, vamos dizer, um grande flash solar, o evento que eu vou falar. O porquê ele é uma linha última e porquê agora, vamos dizer, nesse momento ele não seria interessante ter um flash solar. Porque ele faria exatamente isso. Ele traria toda a energia de uma vez só. Atualizando de uma vez só. Só que a maioria das pessoas não está com o campo, com o quociente apto para receber isso. Eles não estão prontos para fazer essa escolha, né? Porque é tudo uma questão de escolha. Eu escolhi passar por essa reprogramação e seguir esse caminho porque eu sei do meu trabalho. E aí que está toda a diferença, Henrique. Quando a gente sabe o que a gente está fazendo aqui, a gente tem uma outra postura quando chegam essas reprogramações. Uma pessoa, a Renata Faria, está perguntando assim, como ouvir o corpo? A gente, quando entende o que a gente é, a gente sabe que a maior sabedoria do ser humano está no silêncio. O silêncio é o interiorizar. Então, como eu estou fazendo? Eu estou aqui 100% para o trabalho. Eu estou na terra para o trabalho, que eu tenho muito prazer nesse trabalho. Então, eu jamais vou me distrair lá fora. Eu só interiorizo. Então, se vocês me perguntarem o que está acontecendo no mundo, eu nunca vou conseguir responder para vocês. Eu não sei de nada o que acontece no mundo, a não ser quando eu estou no astral e fazendo trabalho. É só assim que eu sei o que acontece no mundo. Então, o silêncio é a maior sabedoria do ser humano. Então, eu silencio. Eu silencio pensamentos, eu silencio emoção. Eu simplesmente escuto a sabedoria interna. Porque nós somos a extensão da fonte. Então, tudo está conosco. Então, eu aprendi, desde que eu tive a morte agora em outubro de 2022, que eu sou a pergunta e eu sou a própria resposta. Então, eu não tenho mais perguntas lá fora. Quando eu tenho alguma dúvida, eu fecho os olhos e interiorizo. E dessa forma, através do silêncio, a gente aprende a escutar o corpo. É a sutilização do ser que faz com que você funda todas essas informações. Isso, até em algumas oportunidades, eu estava falando sobre, dei exemplos em algumas lives anteriores, sobre o Juan Manuel Jordan. Não sei se você conhece ele. Não. Ele é o canalizador da Tameana. Inclusive, a gente está com o curso da Tameana aberto, se alguém quiser participar. Ele é o canalizador da Tameana, que é a técnica dos pleiadianos. Claro que os pleiadianos devem ter outras técnicas com outras pessoas, mas essa é a mais conhecida, assim, que a gente tem hoje aqui no planeta. O Juan Manuel. E ele sempre diz que ele não responde perguntas. Porque a própria orientação dos pleiadianos é responder com uma outra pergunta. Porque, geralmente, as respostas estão nas perguntas que a gente faz. Então, é uma forma que ele tem de estar interagindo com as pessoas também, nesse sentido de que as respostas, elas estão na gente. A maioria das vezes, elas não estão fora. É isso mesmo. E a hora que a gente parar de fazer tanta pergunta, porque o que faz a nossa pergunta? A mente, né? E aí, a gente vai tentar compreender a resposta que vem com a mente e não funciona dessa maneira. A gente precisa aprender a sentir mais pro coração. Eu sempre chamo... A volta pro coração é voltar pra casa do pai. Ali você tem tudo. Você tem o aconchego do pai. Você tem... Você se sente em casa. Você tem o amor, né? Então, nós temos que fazer o caminho de volta para a casa do pai, que é o coração. E a gente só consegue fazer isso se a gente se desligar do mundo lá fora e se conectar com o interno. Então, esse é o segredo. E aí, tem muitas pessoas que perguntam, né? Como aliviar todos esses sintomas, né? E a resposta que eu dou é simplesmente uma. Eu falo assim, o ser é... E passa por tudo que tá passando pela forma que ele se alimenta. Se alimenta tanto pelos olhos, pelos ouvidos, como pela boca. Então, é só prestar atenção no alimento que você está dando pra você. Isso. E tinha uma outra pergunta aqui que eu tava vendo. Deixa eu ver se eu acho ela de novo. Mas... Era sobre... A própria experiência, essa... Essa... Essa morte, né? Que você relatou. Ela não foi... Ou foi uma morte, ou foi uma... Mas se você quiser relatar o que que é, né? Isso. Como que... Como que poderia, vamos dizer, o pessoal entender o que que aconteceu com você, assim, nesse lapso de tempo ali? Você contou que foi lá... Em 2019 foi... É que eu tive... Eu achei que em 2019 já era tudo, que eu não precisava mais passar por nada, né? Em 2019 foi uma morte mental. O que que significa? Todas as crenças que eu tinha foram banidas. Então, eu levantei uma outra pessoa. Por quê? Aquelas crenças de Karen, o medo, os traumas, tudo, foi meio que limpo, né? Então, quando eu contava a história de Karen, pequenininha, era como se eu estivesse contando a história de uma outra pessoa, então eu não sentia nada. Eu não sentia tristeza, eu não sentia nada. Eu tava contando a história de uma outra pessoa. Então, ali foi uma morte mental, que a gente fala, né? E a segunda morte, que foi agora na floresta, mais recente, em outubro de 2022, aí foi uma morte emocional. Eles me disseram que pra eu chegar no nível que eu tô hoje, né? Eu teria que banir os sentimentos. que o mal do planeta Terra são os sentimentos. São as ferramentas que fazem o planeta ficar doente, né? Então, eu teria que ser, tirar todo o sentimento do meu campo. E isso aconteceu lá. E a morte na floresta realmente foi uma morte fisiológica, não foi igual a primeira que foi eu desmaiar e continuar ali. Na floresta, eu tive uma parada respiratória. Então, eu tive que sair do meu corpo pra que eles pudessem transformar o meu fisiológico pra que o meu corpo suportasse a nova alma que tava vindo, a nova consciência. Porque veio uma consciência totalmente diferente agora em 2022. Então, eles tiveram que preparar realmente o meu corpo e eu tive que sair pra isso. Então, é por isso que eu tive uma parada respiratória. Depois que eu voltei da floresta, eu fiquei ainda mais de uma semana com dor no peito por causa dessa parada respiratória. E ali, bom, acho que isso é pra uma outra live, Henrique, porque ali é longa a história. Porque tudo que eles me passaram de informação ali onde eu estive, lá eu entendi o que é alma, eu entendi o que é planeta Terra, o que são os universos, porque eles me mostraram os universos de uma forma muito pequenininha. Então, acho que isso é um assunto pra uma outra live, né? Eu tenho um monte de gente perguntando se... A mesma pergunta, se você é uma entrante. Se você quer abordar a sua visão. Eu nunca perguntei isso. A única coisa... As pessoas falam muito walking, né? As pessoas me perguntam muito sobre walking. A única coisa que eu posso dizer é que eu... Não que nada entrou em mim novo, eu teria consciência disso. Se eu tivesse mudado... Se algo novo tivesse entrado em mim, mas eu sei que eu acessei a consciência da mônada. E eu trabalho com uma energia, que ela é uma energia acima da mônada. É a energia que sempre se comunica comigo. E às vezes, quando eu tô falando, eu acesso a consciência dessa energia, que é a gaiom. A gaiom é puro amor. Então, quando a gaiom fala, as pessoas sentem na minha voz já a cura. A palavra vem com uma cura, já, quando ele fala, né? Mas não que eu canalize a gaiom. Eu simplesmente acesso a energia dele e falo com a energia dele, né? Então, eu não acho que é um walking ou um entrante. Eu simplesmente acessei com a reintegração monádica que eu tive. Isso. Até para quem tiver mais curiosidade, a gente tem uma live aqui no nosso canal explicando sobre os walkings. Uma live específica para isso. e também recomendaria para quem quiser ouvir ou ouvir novamente, para quem já ouviu, o áudio do Vital Frozy do último final de semana, onde ele falava, trazendo algumas abordagens, sobre também como que estão sendo alguns processos. Porque a gente tem várias formas diferentes que às vezes a gente chama de walking. e às vezes o nosso mental ele entende que o walking ele seria o assumir aquilo. E muitas vezes se usa em conjunto, outras vezes você está só integrando também uma parte mais elevada sua, o próprio fractal, ou às vezes até acoplando mesmo partes desses códex que eles abrem a sua consciência e você consegue ter acessos, como dando exemplo a conexão com a própria mônada, com outras coisas nesse sentido. Então, a gente tem uma live exatamente sobre isso, explicando dos processos walk-ins, a gente também explicou lá, até comentei com a Karen numa outra oportunidade, que o Pablo colocou aqui no chatzinho, essa live, que Sirius, ele é um portal de entrada de grandes consciências, então as grandes consciências ainda se utilizam de estruturas walk-ins para vir aqui mais próximo de onde nós estamos, nesse quadrante da galáxia. Então, tem uma série de coisas aí para a gente estudar, para a gente buscar o conhecimento, sobre walk-ins e sobre todas as coisas. O fato e o importante, o interessante disso tudo é que nós estamos nos atualizando, nos aprimorando, fazendo movimentações e o intuito da gente era trazer um pouco disso para mostrar também que todos estão fazendo algum tipo de movimentação. E também que isso é possível para todos, né? E como eu disse, é uma escolha, eu escolhi isso porque eu sei o que eu vim fazer aqui. É por isso que é muito importante a gente se conectar com as vontades da nossa alma, né? Porque primeiro a gente faz a reconexão com o eu superior, que é a alma, e do eu superior a gente faz conexão com a mônada. Então, para isso, precisamos saber o que estamos fazendo aqui e não nos distrairmos com o teatro lá fora, né? Precisamos estar sempre concentrado em nós, é somente nós, né? E quando a gente faz essa volta para nós, é aí que a gente permite com que essas coisas aconteçam, a reintegração com o nosso eu superior e com a mônada. É preciso uma escolha e essa escolha, para fazer essa escolha a gente tem que sair da zona do conforto, tem que mudar alguns hábitos e costumes, precisa mudar atitudes e pensamentos, né? Fazendo sempre as mesmas coisas que a gente está acostumada é difícil, então eu tive a morte mental que foi as crenças, tudo aquilo que eu acreditava a ser verdade de um dia para o outro não estava mais lá, né? Então, isso facilitou para mim essa morte, só que até chegar na morte eu tive que passar por 10 anos de preparo de autoconhecimento, né? Então, as pessoas acham que aconteceu assim comigo, não, eu venho de uma jornada de autoconhecimento até chegar aonde eu cheguei, né? Então, é necessário se investir no seu autoconhecimento, é um trabalho diário, é um vigiar e orar a cada segundo e não só uma vez por dia, então eu vigio meus pensamentos todo segundo, a cada segundo. É que assim, tem uma, a gente aborda muito na questão da linearidade que a gente tem, a gente tem esse processo linear, a nossa mente ela também vai pensar de forma linear. Então, quando a gente vai buscar, por exemplo, o entendimento desse assunto que a gente está falando aqui, atualização, às vezes a gente vai buscar um outro entendimento de uma outra coisa. Você estava falando de 10 anos de preparação, os guias e mentores, muitas vezes eles vão utilizar de você o que você tem a oferecer. Você tem que ter um conhecimento, seja intrínseco, seja coisas que você já traz na alma, ou que você estudou nessa vida, mas tudo vai andando. Então, quando você vai querer entender, vamos dizer assim, eu quero entender a Kerry, agora, nesse momento, que são várias perguntas que tem aqui. Não é uma coisa, não é um fato, um episódio, é o conjunto de tudo aquilo. E aí, a gente começa a modificar, a gente começa a entender o processo de forma dinâmica e não mais estática, não é um processo parado, não é um fato, não é uma coisa. E a própria transição planetária que a gente fala bastante, aborda bastante, não é um evento, uma coisa que acontece. Porque você vai na internet, você vai ver, vamos falar sobre Nibiru, vamos falar sobre, enfim, N assuntos. E aí, às vezes, a nossa mente, ela tende a pensar assim, não, então é esse fato que vai fazer. Não, é esse fato. Não, deve ser um cometa, deve ser, e não é, é o conjunto. A gente até chama sempre de linhas de tempo, fala em probabilidades, que ativam linhas de tempo, que fazem. E é a mesma coisa que acontece quando você vai fazendo a sua movimentação. Você vai andando dentro das linhas de tempo, existe um planejamento encarnatório, existem mudanças que ocorrem também durante a sua estadia, vamos dizer assim. e dentro disso, você vai conseguindo entender que tudo vai convergindo para o ponto que você se encontra hoje. O fato é, a gente até fala muito em posicionamento, que a gente tem uma forma não total consciente, mas tem uma forma de a gente se posicionar e fazer as escolhas, como queremos vibrar, onde queremos estar, tudo mais. mas isso também envolve todo esse conjunto dinâmico de coisas que vão acontecendo. E quando eu voltei, quando eles me permitiram voltar, a única coisa que eles me disseram é você vai voltar para manifestar o amor através da alegria. Foi a última frase. Aí, pum, voltei. Então eu sei que eu estou aqui para que através da alegria as pessoas consigam sentir o que é amor. e eu sei também que a alegria é a cura de todas as pessoas. Então, quando as pessoas começarem a sentir a alegria, o prazer de estar aqui, de estar fazendo o trabalho, de saber que não assinou um contrato com o planeta Terra à toa e não veio aqui também para ficar reencarnando, reencarnando num ciclo vicioso. As pessoas vieram aqui para ter essa ascensão, para ter essa volta. Então, é a alegria. Então, quando a gente ri, por exemplo, eu dou muita risada e as pessoas elas se sentem contagiadas com a risada, a risada, na verdade, já é o começo de tudo. Já escutei falar que a risada faz com que a gente alcance a sétima dimensão, a frequência da sétima dimensão. Então, é a alegria. E é isso que é tão importante a gente trazer essa conscientização, porque quanto mais as pessoas se conscientizam do que estamos fazendo aqui, mais a alegria elas sentem. É a pureza de uma criança, né? Exato. E mesmo que eu estava acompanhando aqui o pessoal falando que agora eu estou rindo mais. Mas aqui nos vídeos, geralmente, é essa egrégora que eu me conecto que ela é uma egrégora mais séria. Mas no dia a dia, em casa, aqui, eu acabo rindo mais. Até ia compartilhar que a minha esposa ela fala, às vezes, assim, você está de novo olhando lá o Ivo Holanda, a mesma pegadinha que você já leu 20 vezes. Mas eu acho engraçado a reação das pessoas e eu dou muita risada com aquilo. E ela não acha graça dessas coisas que eu olho, mas eu acho. E eu acho importante a gente se conectar, ver coisas que façam a gente entrar nessa frequência, dar risadas, estar alegre, de bem, que isso vai fazendo. Isso é uma outra coisa. Muitas vezes, a gente acha que precisa fazer horas de meditação, ficar fazendo uma série de coisas. E, às vezes, esses pequenos detalhes é o que vão fazendo o seu campo expandir. Porque, na verdade, a gente complica muita coisa. Eu até lembro que, eu perguntei assim, qual é a coisa que mais atrapalha a gente aqui no planeta? De sermos felizes, de sermos, de estarmos fazendo um caminho melhor. E a resposta, ela foi direta, curta e direta, resistência. É as resistências que a gente mesmo coloca em tudo. Então, é o pessoal comentando aqui, eu vou volando, roubo da padaria, tem aquele morgue pastel dos outros, prova o café dos outros, tem umas quantas. Então, eu assisto e reassisto e dou bastante risada. Eu não assisti ainda, você tem que me mandar o link para eu assistir. Adoro dar risada. Ah, bom, mas eu conheci você, quando eu conheci você lá para tomar um café, você estava dando muita risada. Você sabe que até eu pensei, eu falei, nossa, mas o Henrique, eu não conheço ele dando risada. Foi muito legal. É porque, aquela coisa, quando você abre, por exemplo, uma live e começa a fazer, a transmitir alguma mensagem, você está, de certa forma, conectado com ou com o Charinho, ou com o doutor Alonso. Tem que prestar atenção, né? Tem que prestar atenção. E eles estão com esses semblantes aqui. Então, é como se a gente fosse um fiel transmissor, vamos dizer assim, do próprio eles, o que eles estão fazendo. Se você pegar os pleiadianos, eu não vejo os pleiadianos dando risada, assim, são muito amorosos. São super amorosos, mas você não vê eles rindo. assim, para você, é diferente a conexão, pelo menos comigo. Então, explicando, né, para o pessoal entender que, no dia disso, estou sempre rindo também, inclusive, adoro fazer piadas com os outros, assim, e às vezes, eles ficam até já irritados, porque continuo fazendo. Verdade, a gente, verdade, Henrique é muito alegre. Isso a gente sente, a gente, só de estar perto, a gente sente a vibração dele, ele é bem alegre, a vibração dele. E é assim, isso, na verdade, é espiritualidade, né? Quando as pessoas perguntam para mim se ser espiritual é ter dons, é vez que eu estou falando, não, ser espiritual é ser coerente. E uma pessoa coerente é totalmente alegre, porque está tudo bem, está tudo sempre em paz, né? Uma pessoa que está em paz, gente, ela sempre vai sorrir, sempre vai sorrir, porque só tem motivos para agradecer na vida e não para reclamar, né? Exato. Tem uma pessoa aqui perguntando sobre os 21 dias de conscientização. E isso é legal, porque como eu voltei daquelas 5 horas de desmaio com uma consciência totalmente diferente, sem entender nada, eles falaram assim para mim, nós vamos te explicar o que aconteceu com você em 21 dias. Só que esses 21 dias você vai fazer live e você não vai saber o que falar. E aí eu tive que, durante 21 dias, toda noite, às 8 horas da noite, eu tive que ligar a câmera sem saber o que falar e simplesmente com o tema 21 dias de conscientização. Então, durante 21 dias, eles me explicaram o que aconteceu comigo. 21 dias. Aí eles começaram, os primeiros sétimos dias, aspecto físico, os segundos sete dias, aspecto almático e os últimos sete dias, aspecto cósmico, que seria o espiritual, que seria o cósmico. E ali eu compreendi o que era mônada, o que eram almas, o que tinha acontecido comigo, reintegração monática, ali eu entendi tudo. Então, esse curso, na verdade, que eu falo 21 dias de conscientização, foi para mim. Foi para mim, só que eu teria que confiar que eu sou totalmente guiada fazendo esse curso sem saber o que falar. Então, ele é bem bonito, esse curso. Legal. Então, eu acho que dessa forma a gente consegue também deixar aqui essa mensagem, essa reflexão, para que as pessoas, elas possam buscar se analisar, fazer os seus processos, se identificar. O intuito sempre é que a gente consiga entender que estamos todos no meio dos nossos processos, que não existe melhor, pior, mais avançado, mais adiantado. Então, é isso, para a gente ir todo mundo juntos. queria... É, saber que cada um é manifestador, né, é manifestador, nós estamos aqui para manifestar, e nós nunca seremos julgados se estamos fazendo certo ou errado, nós estamos aqui nos experienciando, né, Então, a gente pode tanto manifestar o negativo como positivo. Então, foque muito no seu coração, porque se você focar no seu coração, você sempre vai estar manifestando o amor. E é isso que nós estamos fazendo aqui, manifestando o amor, nos curando primeiro, para que depois a gente possa contagiar os outros para se curarem. Mas, para isso, precisamos aprender a silenciar e não nos distrairmos mais com coisas que estão lá fora, porque todo o universo está dentro de nós. Todo o universo e todas as respostas estão dentro de nós também. Eu ia perguntar se você queria deixar uma mensagem final aqui para o pessoal, mas são tantas mensagens, mas fica à vontade se você quer deixar. Acabei, na verdade, já falando, né? Sem você falar. Não, é isso, eu acho que, assim, está todo mundo buscando, né? Todo mundo buscando. Só que as pessoas estão buscando lá fora. E eu acho que é isso que está dando tanto desespero, porque quando a gente busca lá fora, a gente acaba encontrando muitas desinformações. Então, é melhor você seguir uma pessoa que ressoa com você, por exemplo, se você segue o Henrique, segue o Henrique, ele tem tantas informações e as informações que o Henrique passa já são informações ricas que vão fazer muitas chaves virar na sua cabeça. Agora, não se distraia com muita busca lá fora, porque isso só vai trazer um desespero, um incômodo. Então, escute algumas informações, fecha os olhos, vai para dentro de você e saiba que você é a fonte, né? Então, se você é a fonte, você é abundante já de toda a resposta. A única coisa que acontece é que você não está conseguindo acessar as respostas porque você ainda olha para fora, né? Então, o segredo é tão simples, olhe para dentro e você vai se encontrar e você vai conseguir passar por essas experiências lindas que é a experiência do amor e de estar aqui como manifestador, que é muito bonito e tudo isso. E é isso, gente. Muito obrigada por eu poder estar aqui compartilhando, né? Dessas palavras junto com você, Henrique. Obrigada. Então, sempre muito bom estar com você. A gratidão é nossa. Como eu disse lá no início, antes mesmo da gente fazer a live, as portas estão sempre abertas. Então, já fica o convite para as próximas. Acredito que o pessoal também gostou bastante. Tudo isso sempre abre outros entendimentos, traz mais conhecimento, traz o conforto, tudo que a gente vai buscando. E aproveitar, agradecer a todos que também dividiram o tempo aqui com a gente. Essa coisa esquisita que a gente estava falando para mim, ela também está potencializada porque nós estamos no meio, Karen, da nossa limpeza de 21 dias com o Arcanjo Miguel. E como eu estou aqui conduzindo ela, não quero dizer que eu não estou também fazendo as minhas limpezas. É o primeiro que passa pela limpeza. Exatamente. Então, estamos assim também, fazendo essa movimentação junto. Então, gratidão a todos, gratidão a você, Karen. e daqui a pouquinho mais, porque já é logo, já estaremos lá na nossa limpeza também. Então, até mais. Boa limpeza para vocês. Tchau, gente. Muita luz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.